Boa tarde pessoal, Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins, seguindo aqui com as novidades da loja, tá ok? Da semana. Olha só que bacana. Pra quem não conhece, essa orquídea aqui é a que o pessoal conhece popularmente como orquídea cara de macaco, tá? É uma orquídea chamada Drácula lotax, tá? Muito legal essa planta, muito legal mesmo. E ela dá aquela flor que a gente vê por aí, internet e afora, que tem aquela carinha de macaco, tá? Eu vou até deixar uma foto da planta aqui de capa do vídeo pra vocês verem que bacana que é, tá? Pessoal, essa planta aqui tem uma peculiaridade, tá vendo? Ela tá plantada direto no musgo, ao contrário da maioria das nossas plantas, ou seja, ela exige uma quantidade de umidade maior, tá? E outra coisa, ela é uma planta que não tem um bulbo desenvolvido, tá vendo? Ela tem as folhinhas fininhas, né? O que significa isso, pessoal? Ela tem um cultivo um pouco mais difícil do que uma planta que tem bulbo. Em relação a transporte também é mais complicado, tá? Por quê? A planta que tem bulbo, ela tem uma reserva de água, uma reserva de energia. Tem a folha grossa, a folha também é uma reserva que a planta tem. Essa, como não tem, a folha dela é fininha, tá vendo? Parecendo quase que um capim, né? Um matinho. Esse tipo de planta, ela tende a ser mais sensível a longos períodos em transporte, tá? Então, a gente aconselha pra que a planta chegue em perfeito estado pra você, que você efetue a compra dessa planta com envio expresso, no caso, o Sedex, tá? Por conta de que a planta realmente chegue em perfeito estado, tá? Como o pack do correio é demorado e, além de tudo, eles podem ter uma chance maior de atrasar, pode acontecer da planta chegar danificada e a gente não tem como dar garantia no envio por pack, tá ok? No Sedex, a gente dá a garantia de que a planta vai chegar bem até você, tá? Planta muito legal, muito bem cuidada, bem entorceradinha, tá vendo? Elas não estão agora ainda abrindo a flor, senão eu já ia filmar pra vocês aqui a flor. Muito bacana essa planta, tá ok? Então, interessou? Entra em contato com a gente através do site comprarorquideas.com.br. Aqui na descrição do vídeo já vai estar o link pra você entrar e comprar. É só clicar no link, você já vai pra dentro do site, escolhe esse item e mais algum que tiver interesse e pode fechar sua compra, tá ok? Se tiver qualquer dúvida, entra em contato com a gente. Permanecemos à disposição. Até logo! Tchau, tchau!